Olá pra você que tá aí ao vivo conosco, aqui no Portal Educação. E eu sou a Paloma, Master Beauty da Jafra Cosméticos do Brasil. Você já sabe que nós vamos falar a respeito de maquiagem pro final de ano. E é lógico que tem um passo super importante, que é a pele perfeita. Como ficar com uma pele bonita pra que você faça um look incrível. E essas são as primeiras dicas que eu vou compartilhar com você. Eu tô aqui com a Priscila, não é Priscila? Priscila tá aqui comigo, vai ser a nossa modelo hoje. E eu vou compartilhar algumas coisas pra que você tenha certeza que vai ficar com uma pele incrível. E não com aquela coisa de eu tô vendo a sua base, mas você ficar realmente com uma pele bonita. Já preparei a pele da Priscila com produtos cosméticos que vão cuidar da beleza dela. E a partir de agora, eu paro essa etapa de cuidados com a pele e começo a maquiagem com o primeiro produto, que é o Primer. O Primer vai ajudar a fixar mais tempo a maquiagem e já faz boa parte do trabalho pra você. Então, Priscila, vou começar a fazer a aplicação. Vou pegar o Primer e vamos aplicar no rosto sem grandes questões. É fácil, prático, simples. E o Primer prepara a pele pra maquiagem e fixa por mais tempo. Então, com o dedinho, eu vou lá e faço, espalho o Primer em todo o rosto. E tem um detalhe que eu não contei pra Priscila, eu vou aplicar só na metade do rosto dela, mas depois eu faço a outra metade, tá Priscila? Pra contar pra todo mundo como é que você, sem maquiagem, com maquiagem. Sem segredinhos, aplica o Primer em tudo. Eu também gosto de aplicar um pouquinho do Primer na região dos olhos. Que vai ajudar a fixar aquela sombra, fazer com que dure mais tempo pra você. Porque, afinal de contas, pra maquiagem, ela precisa durar. E o Primer te ajuda nisso. Então, apliquei. E terminamos a aplicação do Primer. Próximo passo que nós vamos fazer é a aplicação da base. E aí tem uma dica importante pra você, tá? Eu vou contar pra você do jeitinho que eu costumo explicar. Às vezes a gente briga com a base, não gosta dela, fica de mal, acha que fica com cara de base. Mas o segredinho tá na escolha da aplicação. Primeira coisa que você vai esquecer na sua vida, que eu costumo brincar, que é o seguinte. É pegar a base e fazer aquele tomara que dê certo, amém? Esquece isso, nada disso, nunca mais. Precisa parar pra fazer uma boa aplicação, pra deixar a pele perfeita e incrível. Então, primeira coisa, escolha a base, que é exatamente o tom da sua pele. Faz o teste mais ou menos aqui e se desaparecer o tom, esse é o tom correto pra você. Em seguida, vai fazer a aplicação. Com o quê? Com algo que nenhuma que adora abrir mão e você não pode abrir mão também, que é o pincel. E olha, esse é o pincel de base, tá? Que é o chamado Duo Fiber. Ele vai deixar uma pele mais suave, mais incrível, pra que você aproveite as festas de fim de ano e fique bem na foto e ao vivo, nos dois lugares. Peguei o tom de base da Priscila e vou fazer a aplicação da base. Por onde que você começa? Sempre no centro, nessa região, pra que você possa espalhar e ficar mais natural. Cuidado com o excesso de produto próximo à raiz de cabelo. Principalmente porque a gente já deixa o cabelo preparado pra se maquiar. E aí você evita o risco de aplicar a base próximo da raiz do cabelo, tá ok? Então eu começo aqui, nessa região. E faço movimentos circulares pra espalhar a base. Bons pouquinhos. Que a base vai cumprir a função de corrigir as imperfeições. Não esqueço de nenhum lugar, sem processo no centro do rosto e vou espalhando. No caso da Priscila, eu escolhi uma base com maior cobertura. Porque tem algumas imperfeições que a Priscila me contou que ela quer esconder. Se você tá com uma pele sem grandes desafios, a gente tem também o CC Cream. Que ele acaba sendo mais rápido, inclusive, pra que você faça a aplicação. Especialmente se você não precisa de tanta cobertura. E a aplicação é a mesma. Paloma, tem uma pessoa que tá assistindo com a gente que fez uma pergunta. Tá. A Sandra Tátula. Ela tá perguntando como identifico o tom correto da minha base. Excelente pergunta, Sandra. Como identificar o tom correto da sua base? Então, Priscila, eu vou pedir pra você virar um pouquinho o rosto pra lá. O que você faz? Você vai pegar uns dois ou três tons. Porque é incrível como a gente fica na dúvida. Então, pega dois, pelo menos, ou até três. Que você acredita que seja o seu, mas não tem certeza. O que você vai fazer? Você vai pegar o pincel ou o dedinho. E você vai pegar o primeiro tom e vai fazer um risco. Daqui da bochecha e em direção ao pescoço. A mesma coisa. Faz segunda vez. E faz a terceira vez. O que você faz? Você vai ver aqueles três riscos. Pega o dedinho, Sandra, e você dá umas batidinhas pra poder não ficar tão evidente aqueles três riscos que você fez. Terminou. Olha no espelho. Se tiver difícil, pede pra amiga do lado. Pede pra alguém que tá ali perto de você. Pra que perceba qual foi o tom que desapareceu. Aquele que tá difícil de enxergar. Que você não vê onde ele tá. Esse que você não consegue enxergar é o seu tom. Sandra, é o adequado pra você e pra você usar todos os dias. Tá ok? Excelente pergunta. E aí tem um segredinho, viu Sandra, que eu vou compartilhar pra você também. Se você parar cinco minutos a mais pra fazer esse teste na hora de comprar a base, vai fazer uma enorme diferença. Porque qual que é o erro comum? Quando a gente escolhe o tom da base errado, a gente acaba passando no rosto e puxando pro pescoço aquele tom. Isso não é legal pras festas de fim de ano, porque você não tem controle da roupa. Às vezes você troca de última hora, tá com uma roupa mais clara, por exemplo, no ano novo. É um risco muito grande que você corre. Escolhendo o tom correto, você não precisa puxar pro pescoço. Você termina aqui no maxilar, porque é exatamente o seu tom. Tá ok? Então espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Sandra. E quem mais tiver, manda pra nós que eu tô aqui pra responder. Então terminei. Pra mim tá o suficiente aqui a maquiagem na Priscila. E caso você que goste um pouco mais de cobertura, você pode fazer mais uma camada desse mesmo processo que a gente acabou de fazer. Próximo passo vai ser a aplicação do corretivo. Eu escolhi esse aqui que eu adoro, porque eles são três tons de corretivo em um só produto. Nossa, a Paloma mais precisa de tudo isso? Menina, você acredita que precisa? Porque nós temos diferentes necessidades de cobrir a sombra no rosto, conforme alguns probleminhas que podem acontecer. Então vamos lá. Primeiro, eu vou aplicar o tom amarelo, que tá aqui embaixo, nessa região. Porque normalmente a gente tem uma olheira mais roxinha nessa região. E é por isso que às vezes fica acinzentado. E aí você fala, ah, não ficou bom, ficou meio cinza. Porque faltou neutralizar com esse tom amarelo, essas olheiras roxinhas. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar nessa região. Espalho, 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 sem segredos, com o pincel de corretivo, que foi a escolha que eu fiz. Se for com o dedinho, de repente que você for aplicar, tem só um segredo importante, tá? Você não deve espalhar com o dedo. Você deve depositar na região que tem a sombra que você quer esconder. Então, seja com o pincel ou seja com o dedinho, deposite o corretivo e não espalhe, tá ok? Porque você quer que ele fique naquele lugar. Fiz a aplicação aqui na Priscila. Priscila, eu vou pedir pra você olhar pra cima um pouquinho. Só pra esfumar nessa região que ela tem um cansaçozinho aqui concentrado também. Pode piscar, só não pode chorar, Priscila. Terminamos. O verde são pra questões mais específicas, como espinha. Como a espinha é vermelhinha, você precisa desse tom esverdeado pra poder camuflar essa espinha. Então, a Priscila, ela tem algumas imperfeições aqui. Eu vou aplicar um pouquinho em cima da espinha pra disfarçar. Então, eu aplico com o pincel e dou aquelas dedilhadas, né? Aquela batidinha pra espalhar o produto. E em algumas regiões que a gente tem essas marquinhas de espinha que elas querem aparecer. E nenhuma mulher tá livre, né? Porque querendo ou não, pelo menos uma vez por mês, ela quer aparecer no rosto. Então, é fundamental ter pra você disfarçar essas imperfeições. Terminei, vou pro próximo, que é o tom mais arrocheado. Que eu vou usar onde? Eu vou usar nessa parte de cima. Pra neutralizar esse escuro que tem aqui nessa região. Porque às vezes você compra uma sombra e você fala, que incrível! Mas na hora que você aplica, ela fica diferente. Por quê? Por causa desse tom escuro que a gente tem na pálpebra. Então, esse roxinho vai disfarçar. Alô, uma outra pessoa que tá assistindo a gente perguntou, a Jéssica Zaba. Posso aplicar o corretivo com o dedo? Pode. Então, Jéssica, ótima pergunta. Pode sim aplicar o corretivo com o dedo. Lembra só daquela dica que eu dei, tá? Não vale espalhar o corretivo. Não é igual base que você espalha. Corretivo eu preciso depositar no determinado local que eu quero corrigir. Então, Jéssica, apenas com o dedinho, depositando o produto nessa área de sombra. E tá perfeito, tá ok? E lembra, hein? Menos é mais. A chance de você errar na dose de produto com o dedinho é grande. Então, vá sempre com um pouquinho e coloque um pouquinho mais. Assim você consegue equilibrar a sua maquiagem. Ótima pergunta, Jéssica. Porque querendo ir lá em casa, às vezes, a gente usa bastante o dedinho na hora de maquiar. Terminei de aplicar o corretivo na parte de cima. Lembra de aplicar a quantidade suficiente e não o excesso. Pra ajudar até na fixação da sombra e não pra talhar depois, quando a gente aplica o look de fim de ano. Espalhei e aí terminei as correções aqui na Jéssica. Na Priscila, perdão. A Jéssica foi quem perguntou. Já começou, gente. Agora é o seguinte, o que que acontece? Se eu fizer a escolha, por exemplo, de um lábio vermelho, de uma boca mais marcante, o vinho, etc. É importante aplicar também o corretivo em volta dos lábios, tá ok? Então usa aquele corretivo amarelinho em volta dos lábios pra dar a castação de bocão. Pra você fazer a Angelina Jolie em 5 minutos. Então aplica o corretivo em volta dos lábios também. Terminamos aqui a aplicação na Priscila. E a pele não é só base e corretivo. A pele perfeita pede outras coisas também. O próximo passo que eu vou fazer na Priscila vai ser a aplicação de um produto pro bronze, né? Que ele vai, na verdade, dar aquela afinada no rosto. Sabe aquela coisa que a gente ama que faz selfie, assim, na hora de postar ali no Facebook, nas mídias sociais, pra parecer magra em 2 minutos? Então tem um produto que te ajuda a fazer isso com maquiagem. Como é que você faz? Você faz o seguinte. No momento que eu preciso que a Priscila faça caretas. Não te contei essa, né, Priscila? Não. Então é o seguinte. Você vai estar na frente do espelho na hora de se maquiar pra festa de fim de ano e você vai fazer o seu momento selfie. Ok? Faz o momento selfie pra mim. Ai, Priscila. Ai, vai, Priscila. É a vida de modelo. Faz aquele, manda um beijo pro espelho. Isso. Você percebe que aqui dá aquela afinadinha no rosto. É exatamente aqui que você aplica o produto pra fazer contorno e ficar aquela coisa, sabe, expressiva no rosto. Na pele bonita. Então eu vou fazer isso. Faz na frente do espelho. Faz esse movimento. Manda beijo pro espelho. É a cara de selfie. E eu vou te mostrar qual o movimento que você faz pra aplicar o produto. Eu escolhi um tom bronze. E vou fazer a aplicação com esse pincel também, que ele ajuda em função de ser fofinho e com esse desenho, a aplicação do contorno. Então, momento selfie, Priscila. Muito obrigada. Aqui foi a parte que aprofundou. E o que a gente vai fazer? Pega o produto, dando toquinhos. Tira o excesso. E aí venho de cima pra baixo. Ó. Tá ok? Venho pra cá, fazendo esse movimento. E o que você faz agora? Com o que sobra no pincel, faz raiz do cabelo e faz um 3 aqui, terminando. Olha. 3. Pra dar a sensação, abaixo do maxilar, que deu aquela emagrecida, assim, aquela marcadinha no maxilar que emagrece, é bom, né menina? E aí você faz isso aqui pra dar aquela marcadinha no maxilar, pra ficar com o maxilar definido. E pra você equilibrar, puxa um pouquinho aqui pro pescoço também. Que daí você equilibra a maquiagem, dando uma corzinha nessa região e dá aquela sensação de que emagreceu. Falou, mas eu posso fazer mais alguma coisa com isso? Claro que pode. Você pode usar o bronze, por exemplo, se for usar decote, passa assim entre os seios. Ou de repente, aquele que tá agora na moda, de você ficar com os ombrinhos de fora, passa aqui nessa região pra dar uma sombra e pra aparecer ainda mais e valorizar o look. Então, onde você quiser, você faz essa aplicação. Então, relembrando, de cima pra baixo, raiz do cabelo e faz o 3. Cuidado! Sempre termina essa parte do contorno, dois dedinhos antes de começar a boca. Falou, amor, o que que acontece se eu for até lá? Fica meio cadavérica, sabe? Então, pro Halloween fica legal. Você vai até ali, até a boca, você fica com a boca bem marcada, bem magra. Mas é melhor acabar dois dedinhos antes pra ficar chique pra festa de fim de ano. Vou terminar aqui, essa parte do rosto. Dendo toquinhos do blush. Então, eu peguei um tom que eu amo, que é um rosa antigo, assim, fica bem bonito. Adoro! Pra dar aquela sensação de... Acordei de manhã, caminhei na praia e fui trabalhar. Sabe aquele curadinho de saudável? Eu adoro isso. E aí, o que a gente faz? Como que eu acerto o local de aplicar esse blush? Vai fazer o contrário. Primeiro, pra fazer o contorno, você manda um beijo, fez cara de selfie. E o segundo, você vai dar um sorriso na frente do espelho. Então, você dá um sorriso. Onde levantou, é a parte que você dá o toquinho de curadinho no rosto. Então, Priscila, de novo, preciso da sua ajuda. Com um sorrisinho. E aqui, nessa parte que levantou, eu dou toquinhos, como se a pele estivesse quente, sabe? Pra evitar excesso. Dou esse toquinho pra dar aquele curadinho aqui no rosto. Aquela sensação de pele saudável. E aí, apliquei. O que mais que você pode fazer com essa dica que a gente acabou de fazer? Vou dar uma adicional, tá? Lembra aquele produto bronze que nós usamos antes pra fazer contorno? Você pode afinar a nariz e marcar côncavo. Então, vou dar uma dica rápida pra você ficar com essa pele preparada aí. E que, inclusive, é um look bem legal pro dia a dia. Então, pego outro pincel. Olha, esse daqui. Que ele parece um dedinho até, né? Tira o excesso. E aí, você aperta aqui, ó. Você sente o ossinho. Você vai em cima desse ossinho com o pincel. Abre o olho um pouquinho só. Vai em cima desse ossinho com o pincel, marcando pra marcar o côncavo. E olha, pra afinar o nariz, o que que você faz? Vem com ele aqui e deixa cair o pincel, ó. Vem aqui e deixa cair o pincel. E aí, você vai afinar o nariz. Com o mesmo produto, muitas funções. E pra deixar aquela pele que tá na moda, nós vamos finalizar essa pele aqui da Priscila com um produto que traz luz pro rosto. Eu vou aplicar esse produto aqui, que é o iluminador. E posso com o dedinho ou com o pincel. Esse agora eu vou fazer com o dedinho pra ajudar a Jéssica, que fez pergunta pra nós a respeito do corretivo. E vou aplicar em que região? Nesse daqui, ó. Como se fosse um C, tá vendo? Aqui, ó. Parece que acima da sobrancelha e acima do blush. Eu vou aplicar um pouquinho dele pra dar aquela sensação de luz, de mais iluminado rosto, de carinha saudável que o blush começou e esse conclui. Então, venho dando toquinhos com esse produto. E aí, à medida que você se mexe, se movimenta, bate a luz nesse lugar, fica super bonito de ver. Bem aquela pele de tapete vermelho. Tô indo ganhar o Oscar. Se preparando, na verdade, pra aquela super festa de fim de ano. E você pode usar esse mesmo produto em outros lugares, que você queira realçar. Então, eu aplico nessa região, fazendo um C. Eu posso aplicar acima da sobrancelha, pra dar a sensação de que levantou o olhar, deu aquele up no olhar. Posso aplicar aqui no centro. E até se quiser afinar o nariz, você aplica um pouquinho aqui, nessa região. Pra dar a sensação de que o nariz tá mais fininho ainda, porque a gente pôs sombra na lateral e luz no centro. Ai, Paloma, eu queria tanto também realçar o lábio. Posso aplicar no lábio também esse que entrega luz? Com certeza pode. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui. Pra dar aquela luz no lábio. E aí, a gente conclui essa pele perfeita, que nós acabamos de construir aqui na Priscila. Ok? Então, aqui a gente tem. E aqui, a gente não aplicou nada ainda. Pele preparada, o que a gente faz? Nós vamos partir pro look. E aí, eu tenho uma notícia pra te dar. A partir da semana que vem, nós vamos ter uma série de vídeos falando especificamente. Dicas para os olhos. Dica para os lábios. Como é que nós vamos fazer esse passo? Nós vamos fazer esse passo a passo juntos, tá? Então, acompanhe no nosso portal de educação. A partir da terça que vem, nós começamos essa série que vai te ajudar a construir com perfeição o look de fim de ano. Cheio de tendências, cheio de dicas. Como fazer os olhos perfeitos, os lábios perfeitos. Como aplicar o delineador e não errar. Principalmente, na hora de estar saindo pra festa e errei o delineador, o que é que eu faço? Então, como que você faz pra acertar? Vamos falar também pra quem tem pele bronzeada, como realçar o bronze. Como aproveitar essa pele, essa cor que você tá e como deixar mais bonito ainda. Então, fique ligado aqui no nosso portal de educação. E a partir da terça que vem, eu tô com você de novo. Um beijo e até lá! E a partir da terça que vem, eu tô com você de novo.